Isso é pegada de vaqueiro Em nome de Top Eventos Como faz a voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha voz Nego só te deixei, chequei, não sei nem aí pra mim Até todas as amigas falavam que tu não queria nada Vaqueira, que tadinho, que tanto do humor de mim Eu digo ou não digo, tô sentindo falta Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Se bora danar Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha voz Nego só te deixei, chequei, não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Eu vaqueira, que tadinho, que tanto zumbou de mim Eu digo ou não digo, tô sentindo falta Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Não merecia Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de João Gomes Núcleo de divulgações Um oral de Maurício Ceará Balaiada aí na pegada de vaqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de peixe safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de peixe safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Tô precisando de dengo Tô nem aí pra roler 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 Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Cê é pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de peixe safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de peixe safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Tô precisando de dengo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Um abraço aos carros e sal Tamo junto Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O Jorge fez-se o bem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada fase pra avançar E o prêmio é chegar A terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar É só acreditar Eu fiz pra minha mãe se orgulhar Estou aqui em oração Estou mandando oração pra você Um abraço de vovó Não temas, não tenha medo Escute a voz de Deus Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada fase pra avançar E metas teve vida E o prêmio é chegar A terra prometida Sei que eu sou Pobre, faro e pecador Ao Senhor Toda honra e louvor Sua luz Reluzente me embrulhou E natrou Sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Os que confiam no Senhor São como os montes de Tião O já difícil vem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada fase pra avançar E metas teve vida E o prêmio é chegar Na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Isso é pegada Pegada, pegada, pegada de vaqueiro Meu nome tá na hora Númeras divulgações O moral de Mauritice Ará Eu te notei Sempre notou Clima do bom Abulou Como esqueceu Seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei Não tem jeito Vaqueira se me conquistou Vem pro meu capopo Deixa o vaqueiro louco Ter o meu chapéu Ter o meu chapéu Bebê não brinca com fogo Por seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Vem pro meu capopo Deixa o vaqueiro louco Ter o meu chapéu Bebê não brinca com fogo Por seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Oi! Alô! Tchau, irmão Eu te notei Sempre notou Clima do bom Papo rolou Como esqueceu Seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei Não tem jeito Vaqueira se me conquistou Vem pro meu capopo Deixa o vaqueiro louco Ter o meu chapéu Bebê não brinca com fogo Por seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Vem pro meu capopo Deixa o vaqueiro louco Ter o meu chapéu Bebê não brinca com fogo Por seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Por seu momento Sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Conta seu momento sem pensar em nada Pegada de vaqueiro Bora Dandam, bora Washington Júnior Núcleo de divulgações, um oral de Raul Guimarã Bora maçal, bora missão Meus irmãos Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão E mais você não valorizou E meu coração agordou Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser ousado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser ousado por você Pegada de vaqueiro Isso é João Bombe Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão Mas você não valorizou E meu coração agordou Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser ousado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser ousado por você Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro Jogou a festa na voz Núcleas Divulgações Com moral de Mauritice Ará Isso é João Bombe Isso é pegada de vaqueiro Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá tudo enciumada, não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono E sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Marque na serrinha meu correta E o esquecimento feito ventania Tentar bater na porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisa que se esquece só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua fui deixando o mar Eu vi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo, basta acreditar Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Isso é pegada Pegada de raqueiro Em nome de top eventos e tapajós produções Bora Neto, bora Bruno Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou beber na imensa Núclea de Corações Um moral de Maurício O moral de Maurício Que é lá Crujo nessa casa Com suas lembranças De tudo que a gente Já desce na cara Um do outro na raiva Ligando na sala E fazendo amor Nessa mesma cama Com os olhos de chama Ao fim da garrafa Eu tô tomando cana Talvez isso passa Mas nada adiante Eu já não sei o mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho Se arrumar e sair Demorou um tempo Pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo pelada No meu celular Demorou um tempo Pra eu acreditar E daqui pra frente Até sem você Eu vou apagar O que vivemos antes Esqueci você E o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez Não importa Quem estava errado Queria voltar E fazer diferente Cruzava a cidade Só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama Em qualquer lugar Eu vou apagar O que vivemos antes Esqueci você E o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez Não importa Quem estava errado Queria voltar E fazer diferente Cruzava a cidade Só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama Em qualquer lugar Demorou um tempo Pra minha ficha cair Não tinha medo de jeito Pra nós dois E agora eu tô aqui Três na sua casa Com suas lembranças Núcleas Divulgações Um oral de Maletice Ará Do sábio não vai demorar Pra gente se encontrar Isso é João Gomes Oi! Do sábio não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo Eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo, porro Eu vou pra sua casa De madrugada Roupa no chão Luz apagada Dos loucos de prazer Me pede de novo Faça com gosto Tirar meu juízo Uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Tô amando você Um abraço especial Giovanni Guedes, minha irmã Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo Eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo o povo Eu vou pra sua casa De madrugada Roupa no chão Luz apagada Dos loucos de prazer Me pede de novo Faça com gosto Tirar meu juízo Uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Tô amando você Oi! Meu compadre Daná Meu irmão Rapaz que abençoe Oi! Um dos divulgações Um oral de Mauritice Ará Isso é pegada Pegada de vaqueiro Já viu nossa hora Mas fica à vontade Pra decidir se quer ir ou não Ou não Tá ficando tarde Tô ficando louca Mas eu tô na tua intenção Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louca Eu disse que tu combina comigo Seu beijo é o número da minha boca Fácil me enganar Poder se me enrolar Vamos fugir preto pra um paraíso Hoje tu é tudo que eu preciso Mas também não conheci tua bola Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco Me acha É só tu me abraçar Complica minha vida Tu é complicada Meu Deus olha só no que deu Se for embora melhor e agora e ver o que vai dar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Feitar Feitar Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco Me acha É só tu me abraçar Complica minha vida Tu é complicada Meu Deus olha só no que deu Quiser ir embora Melhor e agora E ver o que vai dar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Gritar Gritar Quer ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Gritar Gritar Isso é pegada Pegada De vaqueiro Se essa vida fosse um filme Só queria ter você Naquelas cenas de novela E seu irmão não deixa ver Você seria minha vaqueira Baby eu vou aí te salvar Você até Vim bem sozinha Mas sabe não tem graça Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Se conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Se conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de pé a verdade de nós Oh meu Deus Tem de pé a verdade de nós Dois De nossa maldade Bora Nilção Bora Gustavim Tênis e história Oh meu Deus E essa vida fosse um filme Eu dava pause nessa cena Eu te olhava de cima pra baixo Bateia palma do cinema Eu seria seu raqueiro Eu seria seu raqueiro Final feliz Descomplicado De horizonte Eu vejo um monte Mas só quero Se for do seu lado Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Eu te conheço e já conheço Eu te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim Eu não consigo segurar Eu te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de pé a verdade de nós Oh meu Deus Tem de pé a verdade de nós Oh meu Deus Tem de pé a verdade de nós Oh meu Deus Tem de pé a verdade de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ser você Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Pros corações apaixonados Para Geraldinho e Geraldo Estrela, meu irmão Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira o nosso pavor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço 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 Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo atabar Núgula Divulgações, um oral de Mauritice Ará Oi, oi, oi Isso é pegada de latiro Moro que eu passei lá, me sopé, meu irmão Eu te dei meu coração, te amando em casa, te dei flores E você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor, não ligue, eu já estou com outra Que me dá carinho Amorei a atenção Que você não deu, não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Eu te dei meu coração, já mandei carta, te dei flores Se você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor, não ligue, eu já estou com outra Que me dá carinho Amorei a atenção Que você não deu, não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor, não ligue, eu já estou com outra Que me dá carinho Amorei a atenção Que você não deu, não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Tem música aqui Que fica marcada no nosso coração Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Um silêncio profundo e declarei Só não desonre o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Pra perceber Sucesso, nossa rainha piche Perceba que não tem como saber São só palpites seus na sua mão Sou mais do que seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Mas não espere eu ir embora Mas não espere eu ir embora Pra perceber Chama, chama, pegada de raqueira Pra recordar Que você me adora Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico Que mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu que vi de tudo Nisso tenho certeza Que nesse mundo cão De tantas malvadezas Você é um presente Eu não posso perder Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico Que mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você e eu E pelas ruas que andei Sem rumo certo Não foi tão bom Ninguém que chegou Dava saudade Nada do que lá fora me deram Tinha sua qualidade Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico Que mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você e eu Oi, essa canção Eu dedico especialmente Pra minha mamãe Eita sucesso Eita sucesso A neta da mata Lá 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 Nada mais é tão sério Tô fechando a porta É só você e eu Paredão do Gordinho Bora, valeu Mangueira, vá, meu irmão Paredinha do PF Paredão do Peruta Tamo junto Isso é pegada de vaqueiro Os corações apaixonados Eu falei que eu ia te esquecer Mas eu menti Tentei Eu fiz de tudo Mas não consegui Te tirar da cabeça Ando mal Pensando que isso tudo é normal Mas não é E eu não posso perecer Tanta dor Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem, eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Ai, me, me Eu sei que Bora, me Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem, eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar 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 demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim De dentro de mim Númula Divulgações O oral de Mauritice Ará Eu sei A gente tá só ficando E ficando Notei Que a gente tá se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tenho um trauma de sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Estou falando sério Queria dizer Cama é bom demais E quando a gente faz É luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Te amar É bom demais Corpo colado Só lembro do paixão Corpo colado E do maranhão Paixão do maqueiro Conta assim Eu sei A gente tá só ficando E ficando Notei Que a gente está se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Tô tomando cuidado Com essa relação Tenho trauma De sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando Deu remédio a você Eu tô falando sério Queria te dizer Te amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Luz apagada Porta trancada Cama bagunçada Beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Te amar é bom demais Isso é pegada De vaqueiro Um abraço especial Mike Alamba Irmão Isso é João Lopes